ai ó ai Jesus vem uns faz mais de 15 dias que não chove mas não teve jeito não e olha que eu não vinha nem com ela no chão não, vinha normal porque o terreno o terreno é ali daquele lado ali em cima que ali ta mais seco, ta duro eu vinha normal arrastando ela Cuspinha no chão Começou a ciscar daqui Começou a ciscar daqui Quando eu percebi, eu não acredito não Estou pensando não Não entendi, não deu outra não Destrelei Quando ele começou a afundar O que eu fiz? Vou logo destrelar Porque ainda tem alguma chance De tirar ele destrelado Com a grada ele não Não saia nem que Dessa bichinha Aí pronto Deu no que deu Para frente, para trás não foi Tentamos colocar As estacas aqui Mas não foi Aqui na frente Esse aqui é que foi o vilão Afundou Meteu umas estacas aqui também Mas nada Olha como é que está por baixo É mesmo que água Está um pouco seco Porque faz um tempinho que eu atolei Eu estava ali na sombra E decidi filmar para vocês Até secou aqui em cima da roda já Olha a situação Deixa eu vir para cá A cepou ali Aí encosta o tanque Encosta a escada Aqui também A grada está ali Vou dar um close aqui para vocês verem É isso aí Estou esperando vir a reta escavadeira Porque nenhum outro trator também não entra aqui Se ele entrar ele fica Está vindo a reta escavadeira Eu vim aqui por dentro da plantação Só que ninguém imaginava que estava molhado desse jeito A reta escavadeira está vindo Para tentar me tirar Ele vai ter que arrodear possivelmente Por cima Não sei se ela passa aqui Pode ser que ela passe E me puxar para frente Aí depois que ela me puxar para frente Aí a gente vê o que é que faz Com relação a grade Depois que ele me tirar A grade é mais fácil da gente Tentar virar ela É isso aí Vou guardar agora Retro vim Para ver o que é que a gente vai fazer Enquanto o trator não chega A reta não chega para desafalar O meu trator Tem isso aqui A riqueza Só não vou tomar banho Porque Estou muito afim de Ficar molhado não Mas Maravilha Enquanto o trator está ali Está ao lado ali embaixo Esperando vir o resgate Estou por aqui Já tem o fogo Já arrumei a espiga A varinha E Estou por aqui Assando o milho Vai tentar empurrar a grade Vai Vem 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 Mais uma coisinha Mais Mais Aê Já está engatado aqui Vou tentar puxar Vai Vai A frente já saiu Tá doido Ah doido Vamos ver Até ele sai Vai não A traseira já saiu Apochou sem 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 nem Vai Bloqueia, não bloqueia Não bloqueia Agora foi Não bloqueia 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 Não saia nunca Não saia nunca o buraco Não bloqueia Não bloqueia Não bloqueia Não bloqueia É E é isso ai galera Não esquece, deixa o like Ativa o sininho de notificações Não se esquece de se inscrever E é isso aí Já saiu, deu tudo certo E até o próximo vídeo É nóis, valeu